Olá, seja muito bem-vindo ao programa de vídeos diários de 365 vídeos em um ano, um ano, um vídeo por dia durante um ano. Bom, se você está acompanhando os meus vídeos, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Cardoso, provavelmente você me conhece, talvez sim, talvez não, mas se você está chegando agora, eu estou falando hoje sobre a segunda chave do poder do agora. Então se você não assistiu o vídeo de ontem, o vídeo anterior, eu recomendo que você vai lá no meu canal do YouTube ou sobe aqui a linha no Facebook, a timeline, talvez você esteja assistindo no WhatsApp, então deve estar aí no seu WhatsApp. De qualquer maneira, a primeira chave é a respiração consciente. Falamos disso no vídeo anterior. Agora eu vou falar para você sobre a segunda chave do poder do agora. Qual é a segunda chave? Como é que você faz para entrar no momento presente? Você já reparou que o seu cérebro funciona através de uma voz? Os seus pensamentos nada mais são do que vozes na sua cabeça, que elas questionam. Agora mesmo você pode falar assim, caramba, eu nunca ouvi a voz, e essa é a voz falando no seu cérebro. Eu não sei do que o Rodrigo está falando, olha ela aí de novo. Percebe? Então para alguns de vocês isso é uma novidade absoluta, para outros de vocês não. Você já percebeu que tem uma voz que fica falando no seu cérebro. Se isso der errado, se aquilo der errado, e ela te tira da presença, ela tira a sua energia, ela drena a sua energia. A não ser que você esteja no modo eu verdadeiro. Nós temos dois modos, e isso também vai ser assunto de um vídeo mais para frente, mas só para não deixar aqui no vácuo. Nós temos dois modos. O eu verdadeiro que tem a ver com a sua essência, que é uma voz que brota do silêncio. Que ela brota da sabedoria, do estado de presença. É aquela voz que quando ela vem, você tem certeza de que você está ali para fazer a coisa certa. Tanto é que quando você escuta essa voz e entra em ação, as lágrimas vêm. Alguma coisa acontece porque você sabe que você fez o que tinha que fazer. Você sabe que foi a coisa certa a fazer. Já a outra voz é o que eu chamo de inimigo interno. Os inimigos internos, daria para a gente fazer aqui oito vídeos só dos inimigos internos. Boa ideia, eu vou fazer, mas eu vou fazer isso mais para frente. Até porque a gente tem 365 dias para falar, então eu vou fazer os oito vídeos dos inimigos internos. Bom, mas vamos voltar aqui para o agora, para o presente. Quando a voz, essa voz, ela fala para você coisas que só drenam a sua energia, do tipo, ah, você não é merecedor. É fácil para os outros, para você não. Então, ah, eu não sei se agora é a melhor hora de entrar em ação. E se der tudo errado? Essa voz que começa a travar a sua vida, só de você perceber que ela existe, é uma chave para entrar no momento presente. Quando você consegue escutar essa voz, prestar atenção nela, como um observador silencioso, alguém que está aqui numa terceira pessoa, apenas observando, sem julgamento, apenas observando, porque o julgamento já seria a mesma voz entrando pela porta dos fundos. Entende o que eu estou falando? Essa é a essência da meditação. Então, apenas observe e escute. Por exemplo, no momento que eu parei aqui, sabe que voz que veio? Veio assim, caramba, você vai ficar em silêncio mesmo e vai deixar o vídeo quieto? Olha só, esse foi o pensamento que veio. E quando isso acontece, você percebe que esse pensamento existiu? O que tende a acontecer? A voz, ela tende a diminuir, ela diminui de volume, ela meio que some. E quando ela some, você tem espaço para entrar no presente. Você tem espaço para utilizar até a terceira chave do poder do agora, que é o que eu vou te ensinar no vídeo de amanhã. Então, se você não viu os vídeos anteriores, recomendo que você veja, até para que você possa entender melhor, essa série das três chaves do agora, tá bom? Beijo no seu coração. Ah, lembrando, você já está no Snapchat? Ainda não? Vai lá no meu Snap. É ricardoso L. É o meu código de usuário. É o meu nome de usuário. E se por acaso você está assistindo esse vídeo no Face, olha aí a minha fotinha de capa. Vai lá com o seu celular, clica no Snapchat, dá uma olhadinha lá, mira em mim ali, blum. É só você pôr o dedo e ele já dá um scanner e adiciona como usuário automaticamente, tá bom? Dá para escanear, é tipo um CR Code, algo parecido com isso, tá bom? Então a gente se vê amanhã na terceira chave do poder do agora. Beijo no coração e tchau, pessoal!